Oi meninas, bom dia. Aqui no Japão agora é exatamente 9h52 da manhã e eu quero dar um jeitinho no meu cabelo ainda, que tá com problema sério nas pontas, ó, ainda tá um pouquinho ressecado, né? Eu já passei a primeira mão de óleo de coco com azeite de oliva, aí ele tá com esse brilho aqui que vocês estão vendo, né? Tá maravilhoso, do início do vídeo, né? Que tava horrível, ó, tá maravilhoso, não tá aquela coisa, né, espigada, mas a ponta ainda continua ressecada, olha isso aí. E como eu preciso sair, né, aí eu vou passar o óleo de coco na ponta e vou sair. E fazer minhas comprinhas, minhas coisas no dia a dia, tá? Vamos lá, vou dar uma escovada no cabelo, olha aí, melhorou muito, no primeiro vídeo, né, até agora. Meu cabelo melhorou muito e eu fiz chapinha nele, né, olha isso, assim ele fica maravilhoso, né, ainda tá bom, mas as pontinhas dele ainda tá meio estragadinha ainda. Então, vamos lá. Eu vou fazer esse vídeo rapidinho, só pra vocês verem, né, como que eu tô fazendo, né, pra me sobreviver com esse cabelo maltratado, estrupiado nas pontas. Tá, vamos lá, eu vou pegar uma colherzinha, onde que eu coloquei? Uma colherzinha, ó, aqui. Vou pegar uma colherzinha dessa, olha lá que vem nesses potinhos de sorvete. E vou pegar o meu óleo de coco, ele tá líquido, né, ó, meu óleo de coco, né, orgânico extra virgem, não sei se dá pra vocês verem bem, né, vou mexer. E tá começando a ficar duro, porque aqui no Japão tá começando a ficar frio. Aí, meninas, eu vou pegar só um pouquinho, meia colherzinha, ó, pode ver, meia colherzinha, vou pôr na mão, vai ficar mais ou menos uma moedinha de o quê? De um real? Aqui no Japão se diz itching, bem pouquinho, ó. Opa, tem tornado. Aí, eu vou esfregar bem na mão e vou passar só nas pontas. Aqui também vou fazer a mesma coisa, fazer só nas pontas. Não vou passar na raiz, porque se eu passar na raiz, eu vou ficar com o cabelo muito oleoso, né, e eu tenho que fazer minhas coisas ainda, eu tenho que sair, tenho que comprar as coisas, né. Aí, eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo. Aí, tá sobrando um pouquinho na mão ainda. Esse pouquinho, vou esfregar bem. E vou passar na franja, jogando pra trás. Na franja. E só em cima, pra selar. Só pra selar. Pronto. Aí, dou uma escovadinha aqui na ponta. Aqui atrás também. Eu só mexo na ponta. Porque a ponta do meu cabelo tá muito estragada. Aí, eu vou passar o dia inteiro com ele. Vou fazer todas as minhas coisas. Tudo que eu tenho que fazer hoje, ó. Pra ele poder hidratar, né. Porque a gente que usa essa progressiva, que no meu caso é o estereotoparma japonês, e a água daqui estraga muito o cabelo. Ó, e vocês podem ver que não tá com aquele brilho do óleo de coco que deixa pro cabelo oleoso. Que deixa aquele cabelo impregnado, né. Aí, você tem que deixar duas horas, tirar, lavar, né. Tem que lavar direitinho, não. Aí, não fica, ó. Aí, ele vai ficar só na ponta e vai ficar hidratando. O dia inteiro. E eu vou sair e vou fazer minhas coisas. Aí, eu vou chegar em casa mais tarde e vou mostrar pra vocês. E lavar o cabelo e secar. E vou mostrar pra vocês como fica, tá. Por enquanto, é só esse aí que eu vou mostrar pra vocês. E depois eu vou postar mais vídeo. Olha isso. Já não tá mais aquela presença com as pontas todas espigadas. Ó. Aí, então, o óleo de coco vai ficar agindo aqui nas pontas. Até eu terminar de fazer minhas coisas que vai ser o dia inteiro. Tá bom? Então, meninas. Beijo. E aproveita bem o seu óleo de coco, tá. Aproveita bem. Não adianta chegar na loja de cosméticos e comprar horrores, né. Pra tratar o cabelo. Se você tem um produto maravilhoso dentro de casa. Que aí você possa cuidar. Que dá pra você cuidar sem gastar muito. Tá bom? Então, beijão. Até o próximo vídeo, tá. Até mais.